Os caminhos vão dar à pova de Varzim. Esperamos bem que sim. E é já, acho que já muito poucos cidadãos ficam indiferentes a esta expressão, correntes de escritas. Correntes de escritas. Apresentam-se livros, desconstroem-se obras, os autores conversam e dão-se a conhecer. É uma forma de democratizar também o acesso à literatura, à leitura, aos livros? É sobretudo uma forma de promover o livro e a leitura. Estes são os grandes objetivos dos correntes de escritas. Mas promover o livro e a leitura não para, vamos cá dizer, como se diz muitas vezes, não para uma elite, mas para todos. E aí está a democratização, que nós entendemos, e que disse muito bem. Há desde logo essa democratização na distribuição geográfica. É a pova, não é Lisboa, não é o... Exatamente, é uma média, pequena cidade do litoral. E essa pequena cidade... Os escritores dizem que, se não fosse na pova de Vazim, se fosse em Lisboa ou no Porto, isto não aconteceria. Não teria hipótese de existir as correntes escritas como existem. Ou seja, é uma cidade para onde todos se dirigem em fevereiro. O Walter Ogumem costuma dizer, claro, com algum exagero, que é a pova de Vazim, é a Frankfurt de Portugal. Porque abre o ano literário, porque nesse ano literário nós temos aqui... E é um grande espaço também, uma plataforma comercial para o livro. Temos agentes literários, temos tradutores, temos editores, escritores, jornalistas. Portanto, está tudo aqui. E acontece ali, e acontecem algumas transações comerciais, podemos também dizer, entre escritores, etc., e editores. Mas, para além disso, é importante aqui destacar algo que eu gosto sempre de destacar, que é o facto de irmos às escolas. Os escritores vão às escolas. E temos mesas com dois, três escritores em cada escola do Conselho. Mas também há outras escolas fora do Conselho que vão. E nós organizamos também mesas para essas escolas. E isto tem dado o seu fruto. Ao longo desses 17 anos, nós verificamos que a audiência das mesas, no Cine Teatro Garrete, agora renovado e que está às ordens da cultura na Póvoa, quero lhe dizer que nós temos cada vez mais jovens a assistir às mesas. Isso também tem a ver com esta ligação que fomos fazendo às escolas, esta educação, esta formação que é necessário para sensibilizar para a literatura e para a leitura do livro. Também há pouco falava das transações comerciais. Há também as transações de afetos a autores que num ano são convidados e depois voltam mesmo sem estar no programa. Sobretudo. Nós isto, quero lhe dizer que nós começamos a anunciar as correntes escritas deste ano. Estávamos a falar em 70 escritores. Em 75, neste momento já temos 80 escritores que vão estar presentes. e há aqui sobretudo cumplicidade. Cumplicidade entre a organização, que é da Câmara Municipal, e os escritores. Mas também os escritores entre si e com os editores. Portanto, há ali uma ligação contínua. E quero lhe dizer que desde a primeira hora nós temos os escritores que vêm desde o primeiro ano conosco e que não é o núcleo duro. Eles fazem parte da organização já. Eles promovem as correntes escritas no estrangeiro. Fala-se sempre das correntes escritas onde quer que haja livros, onde quer que haja um escritor. Isto é muito importante, porque eu penso que o melhor meio de promovermos turisticamente uma cidade, uma região, um país, é a cultura. É através da cultura. E nós temos-lo feito desta forma. E eu penso que não é só a Póvoa do Varzim, é a região norte, é Portugal que é promovido com as correntes escritas, que já, como disse, é falado em todo lado. Temos-nos de terminar rapidamente com a sua ideia, por favor. Sim, o que eu quero dizer é que é importante continuarmos a trabalhar para conseguirmos. Isto não nasce do acaso. Eu não consegui, assim, uma verba louca, porque nem é louca, estamos a falar para a Câmara cerca de 20 mil euros, repara nisto, mas nasce porque há um trabalho muito grande nas escolas, na biblioteca, nós temos polos de biblioteca espalhados por todas as freguesias e há uma grande dimensão para o livro e é isso que nós queremos fazer na Póvoa do Varzim. E temos-lhe feito até agora. Luís de Mantino, muito obrigada por ter estado conosco. Obrigado. Um bom dia.